Usar enxames de drones tem imensas vantagens, mas estes dispositivos não têm sido usados em bando por causa do risco de congestionamento. Agora, uma equipa de engenheiros desenvolveu um modelo de controle preditivo que permita aos drones reagir aos seus vizinhos e até antecipar os seus próprios movimentos. O sistema funciona com uma programação de regras simples e pré-definidas, como a distância mínima a ser obedecida, velocidade de cada indivíduo e direção a ser tomada durante o trajeto. Os testes mostraram que o sistema melhora a velocidade, a ordem e a segurança dos enxames de drones, principalmente em áreas com muitos obstáculos. Este modelo baseia-se no mesmo princípio observado durante os voos coletivos de aves migratórias, como as andorinhas. Quando voam em bando, estes pássaros conseguem coordenar os seus movimentos de acordo com o comportamento do grupo, ajustando a trajetória e mantendo a mesma distância e velocidade para garantir um alinhamento seguro. Legenda Adriana Zanotto